E sem perder tempo, eu já chamo para conversar conosco o nosso primeiro entrevistado, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia. Vamos bater o nosso papo. Vamos, vamos bater o nosso papo. A gente já não conversa aqui há algum tempo no Fátima Livre. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu aproveito também para desejar ao senhor um feliz ano novo, que a gente tenha aí um 2023 de melhores notícias em relação ao que a gente teve nos últimos quatro anos. Mas, lamentavelmente, senadora, o que a gente percebe aí nesse início de ano está muito ligado ainda a essa gestão que se encerrou no dia 31 de dezembro. Porque a apreensão tomou conta do nosso país ao longo desses quatro anos, do Jair Bolsonaro no comando da República. E ela voltou a atormentar os brasileiros nesse último domingo, né, senador? Quando nos deparamos com aquelas cenas de barbárie no centro do poder político do país, lá em Brasília, onde criminosos travestidos e militantes destruíram o patrimônio público do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que tivemos a crônica de uma tragédia anunciada, né, senador? Esse ato já estava programado pelos baderneiros e contou com a anuência das forças de segurança do Distrito Federal, que praticamente escoltaram essa turma até a Praça dos Três Poderes. E parece que hoje já há novos protestos marcados, que estão chamando de mega-manifestação nacional pela retomada do poder. Pequinha, você que por muitos anos esteve na Capital Federal como senador da República, conhece o Congresso com a palma da sua mão, como é que você recebeu aquelas imagens do quebra-quebra naqueles que são espaços que representam a democracia no país? Como é que você tem avaliado todo esse crau, senador? Anderson, em primeiro lugar, sobre o bom ano que você me desejou. É um bom ano. É um bom ano pelo fato do bolsonarismo e do entreguismo explícito terem caído. A vitória do Lula nos anima, estabelece o processo civilizatório brasileiro. Isto é fundamental. Agora, é evidente que estavam tentando dar um golpe no país. O pessoal que foi à Brasília, é evidente que alguns eram treinados para o vandalismo, mas outros foram subsidiados por ruralistas. Aqui no Paraná, já vazou que o filho de um antigo deputado federal, um homem decente, o Dílio Balbinotti, chama-se o Dílio Balbinotti Júnior, pagava 200 reais para cada um, mais as despesas de alimentação e ônibus para irem à Brasília. Eu acho que isso aconteceu. Eles tentavam lançar o Brasil no caos. Aquele pessoal que foi à Brasília não foi tomar o poder. Ele foi fazer uma bagunça que seria apoiada por cortes de energia, atentaram contra as linhas de Itaipu, derrubaram torres aqui em Medianeira, no Paraná, e em outros lugares do país. Eles queriam a intervenção do exército, a intervenção das forças armadas. Eram golpes em cima do caos estabelecido, mas isso fracassou completamente, Anderson. Completamente. Não tenho dúvida nenhuma que isso acabou já. Ele pode insistir aqui e ali, o judiciário está agindo duramente. E em Brasília é evidente, você falou, as forças de segurança. Não, o exército apoiou. É preciso que se diga isso com clareza. Isso me dói na alma. Eu sou oficial da reserva do exército brasileiro, não remunerada, nem do CPOL. Eu tenho, tinha e tenho, um orgulho danado das forças armadas brasileiras. Mas é claro que o batalhão de guarda do Palácio não agiu. Eles queriam, inclusive, liberar os invasores quando a polícia militar chegou. Você viu o clamor de um único general em Brasília? Desse pessoal dos aposentados? Não. Eles queriam provocar o caos para servir no Brasil em defesa da ordem e derrubar o governo. Agora, derrubar o quê, Anderson? O que é que eles querem derrubar? O que é que o Lula dizia na campanha? O que é que me fez entrar de corpo e alma nesta eleição? Eu fui candidato a governador do Paraná, mesmo sabendo, pelas pesquisas, que era praticamente impossível ganhar essa eleição. Por que era impossível? Domínio absoluto de toda a mídia. No começo, o Tribunal Regional Eleitoral impedindo a gente de fazer as denúncias, tirando do ar e multando tudo o que falávamos com provas consistentes. E dinheiro à beça do orçamento público para financiar a mídia. Então, era muito difícil. Mas eu entrei mais para derrubar o Bolsonaro e dar uma oportunidade ao Lula, a quem eu conheço pessoalmente. Eu entrei nessa parada. Agora, me dói na alma verificar que as Forças Armadas, com o seu silêncio, com a sua omissão ou participação, temos que aprofundar a investigação nisso, foram cúmplices ou organizadoras desse processo. que foram pagos internamente por proprietários rurais, o agronegócio, ou talvez por dinheiro de fora mesmo. Agora, onde eu quero chegar, o que é que esses caras que foram à Brasília quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Palácio Planalto e o ESF, querem? O Lula na campanha dizer o seguinte, não vou admitir mais esse preço de paridade internacional com a Petrobras. Eles querem garantir esse preço. Eles querem impedir que a gasolina baixe no Brasil, que o Brasil se desenvolva. O Lula dizia que não ia admitir o Banco Central fazendo o que estava fazendo. Eles querem manter o juro mais alto do mundo. Então, por que as Forças Armadas estão participando disso? Eles querem a Eletrobras em mãos privadas, na mão de um grupo pequeno de investidores nacionais e internacionais, para impedir o desenvolvimento do país com preços absurdos. Eles querem ainda que os trabalhadores continuem sem nenhuma lei social. Os antigos trabalhadores e os novos, na moda do Uber, os mobilizados, nenhuma garantia. A exploração absoluta do trabalho, o domínio absoluto do capital, é isso que eles querem. Então, eu acho, por exemplo, que a defesa do Lula nesse momento seria dizer o seguinte, vocês têm que entender que nós não vamos aceitar essas conquistas, entre aspas, do governo Bolsonaro. Por que a Dilma foi derrubada? Por que o Lula foi preso? Pela Petrobras, que não queriam que ficasse nas nossas mãos. Pela Eletrobras, que queriam privatizar. Pelo Banco Central, que queriam independência na mão dos usurários, dos investidores financeiros e dos bancos. Está muito claro isso. Então, eu não falo nem em terrorismo, nem em nada. É a continuidade da tentativa de destruição do país. Sim. Agora, isso não cabe mais no mundo. O domínio do capital financeiro. Eu não falo nem em imperialismo americano, me perdoa. O Estados Unidos está dominado também pelo capital financeiro. Está numa situação terrível, com o povo na rua, morando em automóveis, em barraco, sem emprego, uma inflação altíssima. Não deu certo isso mais. Nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento. E se o Lula for a uma tribuna nacional e disseram, olha, a Petrobras vai voltar a agir em favor do Brasil. O petróleo é do nosso solo. Os trabalhadores são brasileiros. Ganho em real. Nós refinamos aqui. Não vamos admitir mais isso. Você acha que vai ter um militar capaz de dizer, não, eu sou contra a redução do preço do combustível e dos lubrificantes? Se ele fizer a mesma coisa com a Eletrobras, o povo não vai ser mais roubado em contas absurdas de energia, na mão de grupos privados. Eu vou segurar isso para que o Brasil possa crescer. Porque cá entre nós não há possibilidade de dar comida três vezes por dia, por muito tempo, sem o crescimento econômico do Brasil. Sem salários, sem industrialização, sem remunerações decentes. Então, o que pode fazer o meu amigo Haddad na fazenda, com o raio do Banco Central, com o juro mais alto do mundo na mão de especuladores e banqueiros? Se o Lula deixar claro isso... Mas não, isso parece que se diluiu um pouco com a história da frente ampla, para garantir a governabilidade. Mas essa dilução fez com que nós tentássemos agora resumir tudo em defesa da democracia, contra o terrorismo. O pessoal que foi terrorista é quem organizou essa escolhamação. Mas é um terrorismo que não é para amedrontar o povo, é para criar um caos e abrir a perspectiva de uma dominação militar. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Mas se o presidente da República tomar algumas coisas, reiterar o que ele disse na campanha, ele terá o Brasil junto com ele. E você está vendo aqui, pela minha empolgação, eu vou para a rua também. Eu acho que, acima de tudo, Requião, a gente precisa, de fato, nesse momento, defender o pouco de liberdade que a gente ainda tem aqui no nosso parede. Agora, você enxerga o bolsonarismo a partir desse episódio que a gente teve no último domingo, o Requião, saindo ferido de morte desse caso aí. Você vê alguma chance de Jair Bolsonaro se livrar de uma pena de prisão aqui no país que o deixe fora do tabuleiro político? Anderson, mais uma vez, você conhece aquele ditado? Que se me dá que a cônjuge do Moar Claudique se minha desiderata é calcite caro. Eu não me importo com o que vai acontecer com Bolsonaro. Ele está acabando. Ele está sendo substituído por outros idiotas que se manifestam aí como o Mourão, que é ser o líder da direita. O Lula tem que cuidar do Brasil. Nós temos que tirar esse foco, esse foco. Vamos pôr o Bolsonaro na cadeia, mas não fazemos nada para retomar a Petrobras? Não, vamos pôr o Bolsonaro na cadeia, mas a Eletrobras continua privada e o Banco Central com a taxa mais alta de juros do mundo na mão dessa gente? E o Brasil parado, o povo sem emprego, 33 milhões sem comer? Não é por aí. Eu li um livro do Schwarzenberg, o Estado do Espetáculo, e queria dizer o seguinte. Isso tudo é um divertimento do italiano diverter, divertir, desviar do que importa. Que cuide do Bolsonaro o xandão. Que cuide a justiça. Que acordem, nós estamos vendo muitas manifestações de juízes e promotores a favor da escolha-mação. Com omissão ou expressamente. Mas nós temos que cuidar do Brasil. O Lula reúne a opinião pública, liquida o bolsonarismo, quando ele baixar o preço da gasolina. Você acredita que um general desse vai dizer, não, eu quero a gasolina, cara, para dar lucro para os estrangeiros? A Petrobras transformada no chupa-cabra da economia nacional? Alguns anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% do investimento no Brasil. Hoje ela está dando lucros maiores, mas não investe mais nada. É dinheiro para fora. Quem é que pode defender isso? Agora, nós vamos continuar dizendo que é terrorismo? Que é um terrorismo que, do ponto de vista da definição legal, não é precisamente isso. Mas nós vamos continuar divertindo o povo, desviando do que importa? Você acha que o Lula não vai para os 87% da popularidade que tinha antes, se ele conseguir rapidamente resolver o problema da Petrobras, da Eletrobras, do Banco Central, e não apresentar uma nova CLT moderna, que incorpore o pessoal uberizado, que entenda as modificações das relações de trabalho no mundo? Olha, quando o Lula fez aquela greve do ABC lá em São Paulo, com a ditadura militar pela frente, se não me engano, alguém me corrija aí, nós tínhamos 41 mil trabalhadores na Volkswagen. Quantos tem hoje, Ander? Eu olhei no Google, 7 mil e 800. Então as relações de trabalho mudaram. A CLT tem que ser modernizada. Mas foi liquidada, tirada direito dos trabalhadores. E outras coisas que me preocupam. Por exemplo, eu estou muito ligado aqui ao pessoal da educação no Paraná. Eu, como governador, levei o nosso ensino ao primeiro lugar em qualidade do Brasil. Com base nas ideias do Paulo Freire, criei uma formação continuada para professores, tirando da sala de aula, onde eles passam 20, 25 anos, de uma sala lotada, sem conseguir tempo para se informar, para melhorar o nível cultural e pedagógico. Foi um sucesso. O nosso pessoal está desesperado. De repente, o pessoal que tomou conta do Ministério fala no modelo de Sobral, que é um modelo totalmente suportado na iniciativa privada. Por que o Lula não chama o pessoal do Paraná que foi? Não é o Requião. O nosso pessoal pedagógico, para dar uma conversada com eles. Eu não estou dizendo a você que alguma coisa daquele modelo não pode ser aproveitada e não seja interessante. Mas por que eliminar todo o projeto que nós, com tantos sucessos, fizemos aqui no Paraná como ideia-força da melhoria da educação? Então, eu acho que é por aí que nós estamos desviando do que importa. Se o Lula tomar posição entre a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Central e o Banco Central, Anderson, o Lula pode intervir hoje. Porque há uma legislação que diz o seguinte, se eles não cumprirem a meta por dois anos, eles podem ser demitidos. Toda a diretoria e o presidente. Que se faça isso. E o Haddad que diga no dia seguinte, agora o Banco Central vai obedecer obedecer a um projeto de crescimento do Brasil e não o de inflação do lucro dos milionários, investidores, do capital vazio que não produz nada. Você acha que algum militar diria não a isso? Tem que acabar com esta lenda também da queda. Por que eles querem evitar o comunismo? De quem? Do Lula? Do Putin? O Putin é conservador na Rússia, não é comunismo? Onde é que está essa história de comunismo? Vamos acabar com essa mentira, mas posição, eu sinto falta da reafirmação do velho Lula de guerra na campanha. Acaba com essa história. Liquida esse bolsonarismo doido e desinformado que se vende no Brasil até hoje. Requião, eu concordo com todas as tuas ponderações, as tuas colocações. O problema, e a gente sabe muito bem disso, é que o Lula fez uma escolha durante a campanha eleitoral, que foi justamente se aliar a toda essa plutocracia, não é, o Requião? E agora ele está pagando preço por isso. Ele teve que entregar os ministérios, entregou a educação, como você muito bem colocou, entregou especialmente o Ministério das Comunicações. Enfim, ele saiu distribuindo ministérios, até mesmo o Ministério do Turismo, que ele entregou para uma pessoa que tem envolvimento com as milícias aqui no Rio de Janeiro, sérias acusações a respeito disso, tudo por conta dos acordos partidários que ele construiu para tentar a governabilidade. Eu acho que o problema está na raiz, nas escolhas que foram feitas pelo Lula durante a campanha, não é, Requião? Não, não penso assim. Eu acho que foi a circunstância. O Lula tem circunstâncias nacionais e internacionais. O domínio da nossa imprensa, para mim poder dizer o que estou dizendo, eu precisava, a faixa livre, me convidar. Senão, eu continuaria nesse silêncio em que o Facebook me mantém. Quando eu estava no Senado, eu colocava alguma coisa no Facebook e ia para dois milhões. Hoje, vai para um milhão e meio e me pedem dinheiro para aumentar, que eu não tenho para jogar numa situação dessa. Agora, eu acho que a frente ampla na campanha era importante. mas a frente ampla tem que ter um programa mínimo. É o que eu digo que é o processo aristotélico, o ato meio e o ato eficiente, o ato sustentável, que não peque pela temeridade de extraordinariamente a esquerda, ignorando a situação internacional do Brasil no mundo, e que não vá para a direita fazer concessões criminosas ao capital financeiro. Daí, em torno disso, temos um governo amplo. Então, eu acho que tem que ficar claro que o governo quer recuperar o Brasil. Você acha que tem algum ministro que diga abertamente que ele quer que o petróleo, ao invés de impulsionar o desenvolvimento brasileiro, como já fez lá atrás, de baixar o preço do combustível, ele sirva para o enriquecimento de milionários ligados ao capital financeiro do mundo? Alguém vai afirmar isso publicamente? Não. Eu acho que está faltando esta posição no governo, que é, cara, entre nós, a posição do Lula, que eu conheço. Por que que isso diminui? Por que que o comandante da guarda do Palácio Iguaçu, do Palácio do Planalto, tentou retirar os invasores sem que fossem presos pela polícia militar? Esse cara está solto ainda? O que que o Exército fez? O que que o General Mourão disse a respeito disso, do sujeito que estava patrocinando e defendendo a predação do Palácio do Planalto? O que que está acontecendo? É medo dos militares? Eu não tenho medo. Eu sou da reserva não remunerada. E eu acho que os militares são tão brasileiros quanto eu e você. Há esta ilusão de alguns reformados, alguns da reserva, que estão entrando nesse jogo do capital financeiro internacional. É um jogo que nem os Estados Unidos aguentam mais. O Biden. O Biden criou lá o orçamento funcional, está emitindo moeda para levantar o nível de empregos e o conhecimento científico nas indústrias. Mesma coisa faz a China. O mundo rejeita o liberalismo selvagem. Papa Francisco está gritando contra isso. Mas eu não estou dizendo a você que nós precisamos de um rompimento absoluto. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento brasileiro que não se oponha aos grupos que têm as suas razões. Eles têm povos em quantidade brutal para alimentar e para viabilizar. nem o BRICS, nem o grupo americano, nem o grupo do mercado europeu. Nós temos que mostrar a nossa proposta. O petróleo é feito para o Brasil segurar e colocar um preço extraordinário nessa crise, quebrando o país? Não. Nós somos solidários com o mundo, mas nós temos que ter o nosso programa e nós não podemos trabalhar subservientemente nesse processo. É isso que está faltando. Está faltando o Lula dizer eu sou o Lula. Eu sou o Lula que colocou propostas para vocês na campanha. Eu sou o Lula que empolgou o Requião e o fez entrar como candidato ao governo do Estado para ajudar a queda do Bolsonaro e a eleição de um governo nacionalista, moderado, sustentável, sem exageros. Mas, porém, todavia, contudo, temos que mostrar ao povo que é o governo que nós elegemos. e daí acaba essa folia. Você acredita que um general desse vai dizer que não quer que baixe o preço, que vai explicitar abertamente eu estou aqui para defender o roubo do petróleo do Brasil? Não. Mas nós não tomamos atitude alguma. Vai o raio do Jean Paul dizer que mantém a paridade internacional. Aí, em outra reportagem, ele diz que não mantém, mas diz que mantém e entra a Globo no ar. E a Globo? A Globo que forjou isso. A Globo que criou esse bolsonarismo. Esse horror aos políticos e tudo mais. Mas não, a Globo agora é a emissora do governo? Pois é, oito anos. Eu vejo que está faltando uma demonstração clara da autoridade que o povo delegou a esse governo. Ao nosso governo. É isso, a gente tem falado a respeito disso já há bastante tempo aqui. Eu queria aproveitar, o Requião, que você citou a questão dos militares que é algo muito sensível e a gente tem falado constantemente aqui no nosso programa. A gente tem trazido essa discussão constantemente aqui no Faixa Livre. As pressões sobre o ministro da Defesa, o Zé Amuncio, elas cresceram muito de ontem para hoje. Surgiu, inclusive, a notícia de que ele poderia até entregar o cargo ao presidente Lula. Seria justamente a melhor saída e pedir essa exoneração, Requião, para evitar um desgaste maior, porque, sinceramente, eu não vejo outra saída. O Lula vai ter acabado tirando ele do cargo caso não haja um pedido de exoneração do próprio Zé Amuncio. Aquela fala dele, chamando os bolsonaristas entrincherados lá na porta dos quartéis de democráticos, foi o fim da picada, né, Requião? Isso sem contar toda a polêmica que envolveu a nomeação do próprio Zé Amuncio para o ministério. Como é que você avalia essa posição hoje do Zé Amuncio no Ministério da Defesa, Requião? Eu reitero a minha posição. Ao invés de me referir às fraquezas do Zé Amuncio, que eu conheço, no meu primeiro mandato no Senado, ele era presidente do Tribunal de Contas da União, eu quero uma posição em relação à Petrobras, petróleo nas mãos dos brasileiros, alavancando o desenvolvimento do Brasil, investindo 80% do que se investia no país. não vou me focar em pequenos detalhes, sai o Zé Amuncio para outro cara ligado, ligado a essas forças, não é por aí. Não é. Postura, o dia que o governo tomar uma postura, qual é o militar que vai dizer que quer o entreguismo da Petrobras? faz. Agora, a coisa é uma bagunça numa incompetência tremenda, esse pessoal foi para lá remunerado para Brasília, quebrando tudo, uma coisa absolutamente ridícula e cai entre nós. Se você olhar a quantidade de pessoas que foram a Brasília, você chega à conclusão que a quantidade é ridícula, que se tivesse polícia, se um general da guarda do Palácio do Planalto tivesse manifestado, um comandante da guarda, um coronel, não tinha havido nada, só houve, porque não teve polícia, teve o apoio da polícia e teve a consensualidade desses generais que estão contra o Brasil. Agora, tem que ficar claro isso, de repente ninguém sabe por que eles querem derrubar o Lula, por que o Lula não mostra com clareza as suas teses de campanha, por que que, baseado na legislação, não faz a intervenção, hoje no Banco Central e não tira aquela gente toda de lá e bota esse troço a favor do Brasil para o Haddad poder dizer nós vamos criar um projeto de desenvolvimento. Como é que ele vai criar um projeto de desenvolvimento com os juros mais altos do planeta Terra na mão dos banqueiros e dos investidores? Uma minoria absoluta de gente? Está faltando a consolidação da proposta e eu não quero exageros, insisto mais uma vez, tem que ser uma proposta sustentável que seja sustentada por este ministério do Lula. Não estou querendo cabeça de ninguém, mas uma coisa que levante o Brasil e o Lula vai imediatamente para 90% da opinião pública brasileira tendo ao seu lado no apoio. É isso que eu vejo. É claro que o Xandão, o Alexandre, está prestando um serviço, prendendo aquela gente. Mas não vai prender a gente toda, inclusive não estão presos, não estão detidos para averiguação, mantém até o seu celular na mão conforme a legislação brasileira. Mas foram 20 mil, não vai botar 20 mil na cadeia, tem que se esforçar agora em prender os organizadores, os financiadores de fundo nisso, estão fazendo isso, isso é bacana. Mas não é esse que eu foco, o foco é dar esperança ao país. Não quero cabeça de ninguém. Eu entendo perfeitamente o concordo de um gênero. Mas precisa de um êxito de propostas nacionais. Efectivas, em movimento. Eu concordo, Henrique, é um gênero, número e grau com tudo que você está dizendo. Agora, parte dessa postura que você pede ao governo não passa também, pela nomeação de um ministro da defesa que coloque lá no comando das forças armadas generais comprometidos, efetivamente, oficiais comprometidos, efetivamente, com a democracia do nosso país. Porque essa tutela militar, ela está colocada já há muitos anos aqui no Brasil. Isso, parte disso se dá certamente por conta de todo o acordo que foi feito lá com o fim da ditadura, a anistia que foi dada a esses militares. Você não acha que parte dessa postura que você, com muita razão, pede ao governo não passa pela nomeação de um ministro da defesa que coloque no comando das forças armadas e mande para a reserva militares, generais, oficiais que estejam comprometidos com o bolsonarismo e coloque no comando gente que esteja, de fato, ao lado da democracia no nosso país, Henrique, como foi feito na Colômbia. Essa democracia, para mim, é um divertimento. A democracia elegeu o rato aqui no Paraná e eu não pude fazer campanha. Eu tinha 54 candidatos a deputados estaduais e federais e 580. Eu não tinha dinheiro, eles tinham dinheiro do orçamento público. Eu denunciava, a justiça eleitoral me tirava do ar e dizia que eu não podia agredir o adversário. E está ele aí apoiando o rato, vendendo a Copel, vendendo a empresa destruindo o estado do Paraná. Eu acho que o problema, primeiro, é deixar claro que o petróleo vai voltar a ser do Brasil, com solidariedade com o mundo. Não é uma agressão contra ninguém. Eles precisam disso. O planeta não pode abrir mão do petróleo da noite para o dia, embora, ao longo do tempo, ele vá ser totalmente superado. Então, temos que pensar nas energias alternativas também. Mas, hoje, e por muito tempo ainda, o petróleo é fundamental. Veja o que está acontecendo com a Europa. Quando deixa de receber o petróleo russo e passar a pagar cinco, seis, dez vezes mais caro, está em desespero. Nós precisamos de uma proposta. Daí, sim, tem uma proposta nacional. Banco Central agora vai trabalhar para o Brasil. Não significa que ele vá destruir o mercado livre, os bancos investidores. Significa que o objetivo principal vai ser o crescimento do país. não é a porra louquice de uma destruição, como propõem alguns idiotas aí que não têm experiência nenhuma nem na vida, nem na economia, nem na gestão pública. Banco Central vai ser nosso. A Petrobras vai ser do Brasil. A Eletrobras volta a ser nacional. Daí, o general que disser que quer que isso seja do mercado financeiro internacional vai ter que ser punido. Daí, estamos resolvidos o problema. Agora, se nós não temos uma ideia a força clara no momento, fica muito difícil a reação na cabeça desse pessoal. Reúne aquele pessoal que está lá em Brasília preso e pergunta para eles, vocês estão aqui porque querem manter o preço alto do petróleo e entregar a Petrobras para interesse do capital financeiro internacional? Veja se alguém vai dizer, é, exatamente, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para entregar a Petrobras, a Eletrobras e para garantir o juro mais alto do mundo. Não ocorre isso, é uma ilusão também desse pessoal. Esses vândalos não são ideológicos, eles foram levados nesse processo pela Globo. A história de que todo político era um criminoso, era um ladrão, a criminalização da política foram fabricados pela mídia brasileira. Eu, por exemplo, acho que se o governo tivesse mandado um cara com som, com alguma proteção policial para conversar com essa gente e perguntar o que vocês querem aqui. Vocês estão contra o quê? Nós queremos a Petrobras do Brasil baixar esse preço e investir no desenvolvimento do país, dar emprego a todo mundo. Alguém continuaria aquela marcha? Faltou a contramotivação que não está tendo, está diluída. Me perdoem a franqueza, companheiro. Não, eu vou ser dentro da razão, Henrique. A minha única discordância em relação ao que você diz de alguma forma diz respeito ao seguinte, esse programa mínimo que você muito bem pede, ele não vai ao encontro do programa mínimo das forças que se aglutinaram em torno do Lula justamente para que ele fosse eleito. Essa é a grande questão. Esse programa mínimo teu, ou meu, ou nosso, é muito diferente do programa mínimo desses ultraliberais aí que assumiram ao lado do Lula como do país. Me perdoa, não tem ultraliberais também no Ministério do Lula. Tem pessoas que não tem a cabeça do Anderson no meio do Rui mas não são ultraliberais. Eu acho que esse programa mínimo daria coesão e força ao Ministério inclusive. Daria coesão e força. Agora, o pessoal dizendo que vai manter a paridade internacional do preço vai motivar quem? Veja como é que fico eu que joguei a minha vida, a minha carreira política nesse jogo e nessa mudança da derrota do liberalismo selvagem e do apoio ao Lula. Eu não fico meio inseguro. Eu estou na rua. Estou manifestando. Antes de ontem num grande comiço aqui, participei e estou ajudando a convocar e tudo mais. Mas eu preciso de um pouco mais. Preciso de mais Lula nessa salada. É, o Requião, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você, caso você fosse convidado para assumir algum ministério, talvez o Ministério da Defesa, você aceitaria? um convite do presidente Lula para assumir uma posição como essa no governo? Não estou preocupado com nada disso, Andrés. Estou preocupado com as medidas que o governo tem que tomar. Eu entrei, eu tenho 81 anos de idade, estou na política desde muito menino. Eu entrei com esse desejo de fazer o Brasil ser modificado a favor do povo, a favor dos trabalhadores, sem subordinação à economia de outros países, sem subordinação ao mercado financeiro. Eu não levo nem em consideração isso. O que eu acho é que precisamos de medidas. Não é colocar o Requião no Ministério que vai resolver alguma coisa, é o eixo programático do governo que tem que ser claro. Não é tirar o Múcio que vai resolver isso. O Múcio estava com a mulher do Vila do Boa do acampamento na frente do quartel em Brasília, totalmente inibido, coagido. Não devia ter sido convidado um Múcio, mas se tivesse o programa, você teria generais para assumir isso também. Você teria pessoas com ligações com o Exército Brasileiro na reconstrução do país, na moralidade disso tudo, porque a imoralidade é a subserviência do interesse nacional ao interesse de grupos econômicos. Não são nem de países, eu insisto, não é imperialismo americano, são os canalhas que detêm o capital que estão sacrificando os Estados Unidos e o mundo nessa luta doida pela hegemonia absoluta. A Rússia e a China se levantaram, agora isso acabou. É a oportunidade do Brasil se colocar, não como subserviente a um grupo ou outro, mas com um projeto nacional, respeitando os interesses de outros países, de outros grupos, mas colocando com clareza o nosso. Celso Amorim já fez isso com o Lula lá atrás, não estava bonito aquilo, posição do Brasil na política internacional, por que não retomar isso? Agora, não acredito que a gente possa resolver isso tudo, muda pulando, muda ciclando, ou o ministro aqui é muito novo, não entende nada, ou o governo tem que ter uma posição e daí ele vai funcionar e vai ter apoio que é fundamental. eleitoral. Requião, essa posição que você pede ao governo e que eu acho que ela já está tomada desde o processo eleitoral, na minha avaliação, eu acho que essa posição que você coloca está de acordo com os interesses da turma do andar de cima, eu não vejo sinceramente, Requião, é evidente que uma ou outra medida o Lula tem tomado que são muito importantes para o país. mas agora, o teor desse governo, a síntese desse governo está colocada justamente na defesa ou na continuidade na manutenção dos interesses da turma do andar de cima, Requião, eu não vejo uma necessária ruptura com essa lógica que está colocada a partir das escolhas que o Lula fez para conseguir a tal da governabilidade durante a campanha eleitoral, esse é o grande detalhe, Requião, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho que a governabilidade era importante. Você tinha a Globo formando a opinião de que todo político era corrupto e nós não tínhamos nem como colocar com absoluta clareza e dando credibilidade diante da população nas propostas do Lula em relação a Petrobras, Eletrobras, Banco Central e tudo. Então, tínhamos que ampliar isso. E o que eu estou propondo é a continuidade do acordo nacional, mas com princípio, com um projeto, um projeto aristotélico, sustentável, que não esteja... Você não vai fechar os bancos no Brasil, até porque, não tem porquê, mas tem que acabar o domínio absoluto do capital financeiro sobre os interesses do país. É claro que dá de comer três vezes ao dia para 30 milhões de pessoas que estão passando fome é fundamental, mas daqui a pouco não tem mais como dar de comer, porque o sanguessuga, o chupacabra da Petrobras e da Eletrobras estarão esgotando as possibilidades e recursos do país. Nós precisamos retomar o desenvolvimento, a industrialização. Eu acho que isso é uma ilusão de que nós temos que combater o fascismo. Nunca teve nada com o fascismo isso aqui. É o capital financeiro tentando controlar tudo. fascismo é o autoritarismo do Estado. O nazismo é o fascismo com o racismo. Você há de convir comigo que isso não é uma constante no Brasil. Claro que existem idiotas em Santa Catarina, no Paraná, em alguns lugares com essa merda na cabeça, mas não é o fundamental. E você transformar isso em fundamental como transformar o terror. Vamos defender a democracia agora. Vamos para a rua defender a democracia. Mas a Petrobras continua na mão do capital estrangeiro. A Eletrobras continua na mão. O Banco Central continua com o juro mais alto. Isso não é democracia porra nenhuma. Isso é uma tapeação, é uma ilusão. Requião, esse capital financeiro, mais uma vez, esse capital financeiro que você ataca com toda razão, ele foi alçado ao comando da República a partir das escolhas que o Lula fez durante a campanha. O Lula, em nenhum momento durante esses últimos anos, ele convocou uma mobilização popular pedindo o impeachment do Jair Bolsonaro. Esse capital financeiro que você tanto ataca com toda razão e eu defendo plenamente os seus ataques, eu concordo com quase tudo que você diz, ele está no comando do país. Quando o Lula fala ou qualquer integrante desse governo fala em medidas sociais que coloquem o povo no protagonismo, a gente vê o tal do mercado aí se atiça, o dólar sobe, a bolsa cai. Esse capital financeiro está no comando do poder político com o Lula ao lado do Lula no poder. Esse capital financeiro está no comando do poder político do Brasil há muitos anos. Sim. Em 1980, o Brasil industrialmente era muito mais forte do que os tigres asiáticos. Lembra quais eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Com a nossa adesão à Guerra Fria, o sacrifício absoluto do crescimento do Brasil, as razões colocadas por outros países, hoje, nós não produzimos industrialmente 9% do que eles produzem. Então, é claro isso. Nós precisamos mudar isso agora. Você não consegue entender a vida se você não olhar para trás, mas você não consegue viver se não olhar para frente. nós temos que entender o que aconteceu. Não foi o Lula, foi uma circunstância de pressão, a Guerra Fria. Você sabe que eu convidei o Vila Boas Correia para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado antes dessa confusão toda e ele fez uma exposição belíssima sobre isso, mostrando que a Guerra Fria tinha parado o Brasil, que o Brasil não podia se subordinar a interesses estrangeiros, mostrando, inclusive, esses dados que eu coloquei para você, dos tigres asiáticos terem ultrapassado a gente, da China terem ultrapassado de forma extraordinária, mas, de repente, está apoiando o Bolsonaro porque alguns erros de conduta ao troço da punição. Precisamos punir os bandidos da ditadura militar. Esse pessoal já estava morrendo, praticamente morreram todos. É claro que o processo civilizatório brasileiro precisa de um esclarecimento. Nós só podemos viver olhando para o passado, mas nós temos que viver de verdade caminhando para o futuro. Para saber, para o sistema cultural e civilizatório brasileiro é muito importante, mas aquela jogadinha de botar na cadeia, vamos punir, vamos fazer, serviu só para criar um espírito de corpos no Exército que deixou de entender o Brasil e passou a funcionar como uma corporação em defesa dos seus valores, das figuras importantes. Foi uma jogada errada isso. Assim como o identitarismo também não é certo. Veja, vai dizer, eu, é um homofóbico, não, eu sou o presidente de honra aqui no Paraná, no LGTB, mais que I. Por quê? Porque eu desfilo no desfile gay? E não, não desfilo como o Papa não desfila. Eu reconheço o valor das pessoas como gente, como humano e fui condecorado com esse título do qual tenho orgulho pelo meu comportamento no governo. Mas não significa sair desfilando e se antagonizar uma boa parte da população que vive dos credos religiosos fundamentalistas, católica ou evangélica, está errado isso. Proposta para o Brasil não acho que a saída do Múcio resolva o problema, não vai enquadrar ninguém. Eu quero saber como é que nós vamos retomar o desenvolvimento. Eu quero saber como é que vai poder o Haddad, meu amigo Haddad, funcionar com o juro mais alto do mundo, com a Petrobras sem investir no Brasil, mandando dinheiro para fora. Não é a saída do Múcio que resolve isso. Agora, a essência disso, quando eu vou ler, eu tenho certeza que ele sabe o que vai. O Lula é um homem em construção, aquele Lula de Caetés que foi para Guarulhos, e que depois foi de caminhão para São Paulo, aquele cara cresceu, cresceu no movimento sindical, cresceu intelectualmente, fundou um partido, foi presidente da República. Imaginam que o Lula cresceu com essa crise da deposição da Dilma e da sua prisão. O Lula sabe o que fazer. mas eu não sei o que é que está segurando isso. Por exemplo, na questão do Congresso Nacional da Governabilidade, o governo tem que conversar com os parlamentares. Você conhece a história da quadrilha do Alibaba e dos 40 Ladrões? Se você falar só com o Alibaba, ele será a correia de transmissão para os seus subordinados. E você não vai poder conversar com ele. Ele será o chefe dos 40 Ladrões em função de ser o elo com o poder. Agora, se você conversar com cada um, cada um tem a sua circunstância, não existe o canalha absoluto. Não na linha do Gramsci, ninguém se acredita um canalha. Canalha absoluta é figura de literatura. Se conversar com o conjunto dos parlamentares, desrespeitando os chefeitos de quadrilha, você consegue consegue a unidade disso, eu não tenho dúvida alguma. Nós estamos repetindo os erros de condução que fizemos lá atrás e que nos levou à derrubada da Dilma. Você já viu que a Dilma não tinha pedalada nenhuma? Tudo isso desapareceu? Você viu que o Lula não tinha um processo válido e ele nunca foi corrupto na vida? Era um presidente da República com a circunstância da corrupção nacional em volta, tentando fazer um governo e ele vem agora com muito mais conhecimento, com muito mais chance de ser um fantástico presidente da República. Agora, não é convencer o Brasil que tirando o moço resolve o problema da economia brasileira, da Petrobras, da Eletrobras, da privatização das águas. Que espécie de loucura é essa? Não podemos divertir a população. Do italiano divertere, desviar do que importa. eu quero ir para a rua defender o Brasil. Não ir para a rua reclamar pela cadeia do Bolsonaro. Que se me dá o que vai acontecer com o Bolsonaro, ele desaparece. E que a justiça, o Ministério Público, a polícia cuidem dele. Henrique, o fato é que o Lula acumulou um poder político muito importante a partir desses últimos episódios que a gente viu. Ele tem um capital político forte a partir dessa unidade que se criou em torno do comando dele na República contra desses ataques que a gente observou no último domingo. Agora a gente vai ver, vai esperar o que será feito a partir desse capital político que foi acumulado pelo Lula. De que forma ele vai utilizar esse capital político? Henrique, infelizmente, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo. Nosso tempo aqui já está esgotado, mas certamente a gente vai voltar a conversar em outras ocasiões. O papo com você é sempre muito profícuo. Te agradeço muito a tua participação no nosso programa de hoje, Reaquinho. Muito obrigado pela tua presença e te desejo um ótimo dia e deixo um forte abraço. Então vamos lá, arrematando isso. Um projeto nacionalista de crescimento do Brasil sem exageros pela esquerda, sem a covardia da submissão à direita e ao capital financeiro. Atos sustentáveis, mas não é com essa conversa de procurar... É a democracia, uma democracia que vai reiterar... É o Tomás de Lampedusa, você leu? Ele gastou o pássaro. Mudaram alguma coisa para que tudo fique como está? Não, isso não é o Lula. Vamos ver. Vamos esperar uma postura do Lula e uma posição dele nos próximos anos. Obrigado, Niki. Um abraço para você. Até a próxima. Uma sensação de participar desse programa fantástico. Uma alegria contar com você. Que no Lula é o melhor programa político de todos os tempos. Um abração a vocês e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Reguinho. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Fachalivre. Um abraço para você e até a próxima.